Música Participar mais uma vez é muito legal, ver a alegria no uso das pessoas, como agora no final veio uma senhorinha aqui falar comigo com o Daniel, olha, vocês realmente modificaram o futuro da minha nanchonete. E isso não tem preço que pague, né? É muito importante para o Bom Bife, assim como é para o original, estar envolvido com causas sociais, principalmente uma causa social do tamanho que é essa daqui. Música Maravilhoso. Eu enxergo uma oportunidade muito grande. Nós que somos mães é difícil de estar saindo para trabalhar e deixar seus filhos em casa ou até mesmo não tem nem o que deixar. E é uma renda que vai ser a mais para a família, porque eu tenho um filho pequeno, então estou podendo trabalhar fora. Então isso está sendo uma oportunidade para me abrir em casa ou uma borgueria mais para frente, né? E eu estou gostando muito da oportunidade e eu já quero mais, já. Eu acho que ele pode ajudar bastante, porque quem, principalmente quem está desempregado, é uma renda extra que pode ajudar as famílias, o pessoal daqui do Instituto. E não só as famílias, como quem mais for participar em volta, né? Porque além da oportunidade de dar a gente a aprender, a gente pode ensinar mais pessoas. Então eu acho de extrema importância. Música Mas eu só tenho a agradecer ao Instituto, a todos vocês, funcionários e as parcerias, e ao camarada, né? O Neymar, né? O Neymar Juno, que é uma excelente pessoa, né? Música Sem dúvida, para a gente é um prazer poder estar passando um pouco do nosso dia a dia, dos nossos processos, é muito gratificante poder fazer parte e ajudar de alguma maneira. Música